Uma das coisas que eu sinto falta, por exemplo, um dos programas que me formou foi aquele clássico bate-bola com a formação que tinha ali o Lúcio de Castro no Rio, o João Carlos comandando, com o Mauro César e o PVC, que pra mim a principal característica do programa... E a baraca do... A baraca do Aguinaldo, do Lúcio de Castro. E uma das principais características daquele programa é que também por conta da maneira como o João Carlos levava o programa, ele saía e fazia justamente isso que você falou. Ele saía do senso comum, ele lia os jornais, falava sobre as novidades, se indignava com as coisas que aconteceu na época, como, por exemplo, o estupro no Maracanã, aquela coisa toda que a gente viu na Copa do Mundo, os elefantes brancos, etc e tal. E muita gente falava, ah, porque não sei o quê, a ESPN do Trajano é um canal de esquerda. Não teve um canal que pegou tanto no pé do governo naquele momento como a ESPN que em cima da... Você sabe o que me orgulha? É o seguinte, tem muita gente que manda mensagens, que fala, que encontra na rua, sei lá o quê, que lembra da ESPN, daquela ESPN. Eu fui gravar um documentário, vai ao ar, isso é no Sócrates. O Walter Salles está fazendo. O Valtinho Salles, que é um mestre, né? Sim, sim. São quatro episódios. Ano que vem vai ao ar. Acho que em janeiro deve ir ao ar. Eu gravei, o Raí gravou, o Júlio que já gravou, Casa Grande gravou. Curiosamente, eu, Júlio e Casa Grande temos a ver com o Sócrates, né? Sim, também. O próprio Chico está também. É, mas eu acho que o Chico é mais aqui, né? Foi mais recente, né? Mais recente, é. Mas foram grandes companheiros e tal. Aí eu... Eu não conhecia o Valtinho Salles, só do trabalho dele, né? Magnífico e tal. Foi aqui uma gravação aqui em São Paulo. Aí cheguei, ele quis conversar comigo um dia antes da gravação, pra ele trocar uma ideia, um dia, um dia antes, até que marcaram a gravação, eu fui lá. Nesse dia que ele me conheceu, eu cheguei e falou, como é que vai? Tudo bem? Ele falou, antes de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa a você, hein? Eu sou fã número um daquela velha ESPN. Não perdia um programa. Aquilo já foi, porra, então... Então, o que tem de gente que fala isso... Marcou uma época, agora... Tudo é uma época. Hoje em dia não caberia mais, sabe? Porque as coisas foram indo de tal jeito, como é que você vai interromper o que acontece hoje, de um programa atrás do outro, de muita transmissão e tal? Caberia. Por exemplo, o louco pro futebol não teria lugar em algum lugar? Com certeza, sim. Por que não? Em um horáriozinho lá, o louco pro futebol? Que ia falar de passado, mas podia pegar o presente pra... Contextualizar. Exatamente. Ah, Libertadores, vamos ver se tocar na história de Libertadores. Mundial de Campeonato Mundial. Pô, agora você deu uma mão com açúcar falando de Mundial, né? O pontapé já não sei se caberia, porque é uma coisa que você tinha que ter uma programação toda... Voltada. Voltada um pouco pra aquele tipo de coisa, né? O bate-bola daquele jeito, talvez não comece, porque dependia muito daquele formato e das pessoas que estavam. Sim. Ele era assim por quê? O Vitorino era o editor. Sim. O grande Fernando Vitorino. Mas tinha a figura do João Carlos, que analia, né? Que teve uma personalidade dele única. Única. Você tinha o Lúcio, que é uma figuraça, lá no Rio da Barraca do Aguinal. E o PVC e o Mauro discutiram o futebol. Ele brigava, de vez em quando. Era ótimo. Com conhecimento, com acompanhamento. Argumentos. Então a combinação ali deu certo. Eu não sei se hoje... O pessoal hoje tem cenários imensos, né? Coras caras. Terno. Todo mundo se vê. Você tá achando terno, né? Eu me imagino com tênis daquilo que o pessoal põe, pô. Sabe? Tênis, roupa, não sei o quê. Gostou desse corte? Então faz o seguinte. Se inscreve aqui embaixo e deixa o like pra fortalecer o nosso canal. Valeu.